A Morte da Sede A Morte da Sede Oi. Oi. Uma mulher. Um piano e uma mulher. Sensibilidade. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver Maman dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler Maman dit travailler c'est bien, bien mieux que te mal accompagner Papé, oi de son papa, dis-moi oi de son papa Sans mieux devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas Un sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a compté nos doigts Où t'es papa, où t'es ? Où t'es papa, où t'es ? Où t'es papa, où t'es ? T'es où t'es où papa, t'es ? Où t'es papa, où t'es ? Où t'es papa, où t'es ? Où t'es papa, où t'es ? Dites-moi où t'es, papa, où t'es ? Où t'es ? Quoi, qu'on y croit ou pas, il y aurait bien un jour où on n'y croira plus Um jour ou l'autre, on sera tous papas E d'un jour à l'autre, on aura disparu Serão-nous detestables? Serão-nous admirables? Des geniteurs ou des gênis? Dites-nous que donnent naissance aos irresponsables Ah, dites-nous que... Tiens, tout le monde sait como vê-de-bê-bê-bê Já tá melhor Mais gira E o que ele tá a pensar assim? Não virem! Não virem! Parabéns! 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 Obrigada! Boa noite! Boa noite! Como é que tu te chamas? Letícia! Letícia! És de onde? Sou... Os meus pais são de Amarante, mas eu moro na Suíça Nasci lá, desde pequenina Tu parles francês, Letícia, então? Oui, já sei! Ok J'adore ces chansons de Stromae C'est vrai Escolaste completamente da versão de Stromae Sim E eu acho que isso é muito, muito interessante É isso que eu gosto Num cantor ou numa cantora Quando tu pões o teu cunho Adoro o teu timbre, super doce Obrigada! Esquece, esquece, esquece Sempre a partir coração E Letícia Tu tens que entrar na minha equipe, por favor S'il te plaê, Letícia, rende à mon equipe Ok? Merci Elle va parler, mais laisse tomber Ok? Ok Ok, crois-moi, crois-moi Merci Olá Letícia Olá Je ne comprends pas Je peux traduire? Eu Mas tudo o que o Miquel disse, mal assim O que é que tu gostas mais de cantar? Eu sou um bocadinho de tudo Gosto muito de solo, coisas assim Mas pronto, eu gosto de variar e fazer outras coisas diferentes Para mostrar o meu lado diferente nas outras mulheres E és muita gira Obrigada Muito obrigada Graças a quem? A pai e a mãe Obrigada O que é que se passa? Olá Letícia Olá Olá Bem-vinda Foi um prazer ouvir-te Obrigada Acho que eles já disseram tudo Acho que vais ter aqui muito trabalho para escritir entre a Marisa e o Miquel Super afinada, super doce, pronto Acho que está toda a gente apaixonada por ti Obrigada Parabéns Bem-vinda Obrigada Olá Letícia Olá Tudo bem? Devo dizer que na segunda volta gostei mais Gostei mais, aí ganhaste mais segurança Sim Tiveste mais controle Agora, eu devo confessar que nunca vi assim o Miquel com o estar de galã, cruza as pernas Ele não fala assim com nenhum concorrente homem Ui É que ele ligou logo o botão do galã, está a ver? Estou aberto Olha, bem-vinda do Voicester Muito obrigada Muito obrigada Vai ser muito difícil, a sério, eu não estava à espera disso Fiquei muito contente Mas... O francês sempre estava um bocadinho mais Eu vou para o Miquel Tinha a certeza I love me, I love me I love me Madrinha e prima, o que é que sentem nesta altura? Uma grande felicidade Muito orgulho Orgulho? Valeu a pena em esquisar? Valeu a pena em esquisar? Valeu a pena em esquisar? Valeu a pena em esquisar de Luxemburgo Foi de Luxemburgo? Sim Chegou ontem à noite e vai à meia, como eu Obrigada Touché Miquel Carreira soube falar diretamente ao coração da Letícia A primeira estrela da sua equipa Eu falo francês Queres-te saber? Oui, moi sim Croissant Croissant Baguette Judo orange Marisa 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 Mas tu me despluta Eu vi logo aqui o... Viste logo o francês Não, mas adorei, adorei o timbre da menina É muita gira Adorei o timbre dela É muita gira É muita gira